A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A CIDADE NO BRASIL Eu curei todos os males, hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrido nele. Eu vi para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. A CIDADE NO BRASIL Reconstrói e proteja a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vi para que todos tenham vida plenamente. Eu vi para que todo vá nascença, a paixão do Redentor. Onde sofre o teu irmão, eu não me desculpa. Onde sofre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Onde sofre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Onde sofre o teu irmão. A CIDADE NO BRASIL para dizer que Jesus morreu, não é só para enxergar o que o morto está sendo conduzido pelas ruas, mas para que a gente possa ver também que Jesus tem que morrer hoje em tantos irmãos e irmãs. A cada vez que a gente escreveu e a cada vez que a gente trabalha com o morto, a cada vez que a gente não trata, a gente continua também, matando Jesus. E infelizmente essa realidade está na visita em nosso meio, onde tantos irmãos e irmãs estão vivendo mais malizados, bem bem a mais da sociedade. E essa exclusão faz com que então Jesus continue sendo maltratado, sofrendo a sua dor. E eu creio que Deus vai nos restaurar. A partir do momento que Ele restaurou Jesus, Ele o reconduziu uma nova vida, e nós também seremos reconduzidos a partir dessa fé e desse amor. E esta primeira vez que a gente favorece esta graça, para que a gente salva a missão na fé. E também continuemos a nossa missão, para que assumir o que tudo aconteça em cada mês e todo mês. Aqui você acompanha inicialmente, né? Principalmente as suas residências. Este momento nos acompanha por meio do meio da internet. Através do www.sãofilipefm.blogspot.com.br Ou através do nosso portal de notícias, que é o www.jcadialista.com.br E você ficando atualizado sobre todos os detalhes. E ouvindo também o som do São Felipe FM. Temos um play aí ao lado da barra lateral do nosso blog. E você pode estar clicando e acessando aí a nossa transmissão também aqui ao vivo, né? Acompanhando todos os detalhes desta procissão aí do seu amor. Desta sexta-feira santa, aqui na rua. Principalmente estamos aqui na rua Costa, Almona. E você acompanhando aí todos os detalhes Tudo isso para cada vez. Caralh hoo, senhora, abençoar em Deus. Verdade, ó formula, escravo tentei Seku irmão, do seu amor. Perdão, Pedro, Jesus Perdão, Deus do meu amor. Perdão, Deus, clemente, perdoai, Senhor. Perdão, Deus, clemente, perdoai, Senhor. Sou mais delinquente, pejo da estrada. Perdão, Deus, clemente, perdoai, Senhor. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Vamos dar continuidade A nossa profissão 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 Prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amas como eu vos tenho amado, prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. Permanecer em meu amor e seguir meu mandamento. Amar-nos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. E chegar na minha Páscoa, vos amei até o fim. Amar-nos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que é doar a vida pelo irmão. Amar-nos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pai, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os mundos inteiros, pela sua dolorosa paixão. Vinde misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vinde misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vinde misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Vinde misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua gloriosa paixão Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós, Deus imortal Deus santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo, em tudo Vamos parar para ouvir o canto da Verônica Nós vamos parando para ouvir o canto da Verônica 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 Dá-lhe sentimento, pois, dá-lhe sentimento, dá-lhe compreensão. Abrazai de amor este coração, este coração ingrato e traidor. Que também seja o meu Redentor, que também seja o meu Redentor. Ao meu Redentor, que é pra nos salvar. No leio da cruz deixou-se cravar. No leio da cruz deixou-se cravar. Deixou-se cravar entre dois ladrões. Para satisfazer as nossas paixões. Para satisfazer as nossas paixões. As nossas paixões, ó Virgem Maria. Descerai, Senhora, por vossa valia. Descerai, Senhora, por vossa valia. Por vossa valia e por vossa amor. Descerai, Senhora, por vossa valia e por vossa valia. Descerai, Senhora, por vossa valia e por vossa valia. Descerai, Senhora, por vossa valia e por vossa valia. descerai, Senhora veia e por vossa valia e por vossa valia. Descerai, Senhora, pelo vossa valia a Tagen. Rescerai, Senhora, por vossa valia e por vossa valia. De nosso Senhor Jesus Cantemos também na terra Louvores a Santa Cruz Cantemos também na terra Louvores a Santa Cruz Bendita e louvada seja A paixão do Redentor Que por nós sofreu Martinhos Morreu por nosso amor Que por nós sofreu Martinhos Morreu por nosso amor Sustentador e ousamente Nos braços o bom Jesus Sinal de esperança e vida O leio da Santa Cruz Sinal de esperança e vida O leio da Santa Cruz Bendita e louvada seja A paixão do Redentor Que por nós sofreu Martinhos Morreu por nosso amor Que por nós sofreu Martinhos Morreu por nosso amor 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 Jesus Seguindo sobre o resenso de nosso Senhor Jesus. Seguindo sobre o resenso de nosso Senhor Jesus. Que indica e loucada seja a paixão do retentor. Que por nós sofreu, batiz, morreu com nosso amor. Que por nós sofreu, batiz, morreu com nosso amor. Que por nós sofreu, batiz, morreu com nosso amor. Amém. 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 Aqui no dia do dia de hoje, nós vamos aguardar aqui, né? A bênção final também do nosso barco, nosso padre, nosso amor, que também é přesiva, um, já que eu já estou vendo. Nessa área aqui, né? Que foi expirizada, mas eu mesmo aqui, essa sexta-feira santa repleta realmente o martingente do juízo sítio, né? O rio da piada estraigtum, na igreja matriz, nesta tarde de sexta-feira. Como dizia-nos no início, com aquele lado onde nós estamos produzindo a imagem do Senhor morto, mas não para sermos a sensação de que Jesus morreu. Ele está vivo e reina entre nós. Creio que esse momento foi de muita espiritualidade e, com certo, nos ajudou a tomar consciência de que Cristo vai sofrendo ainda hoje em cada irmão e em cada irmã que se distancia, que vive uma vida desintegrada pelo uso dessa comunhão de amor com o próximo. Que possamos, então, a partir desta caminhada, nos conscientizar da necessidade de estarmos mais próximos de Jesus, nos aproximar de cada irmão e de cada irmã, vivendo uma partida sincera e verdadeira para que esse reino continue acontecendo em cada um de nós e a partir de nós, na vida de cada irmão e de cada irmã. Que Deus nos abençoe, que estabeleça uma noite tranquila, ainda de silêncio e reflexão para que amanhã, o dia mais importante da nossa fé, a gente possa estar aqui novamente nesse mesmo número que estamos hoje, sem preguiça, sem comodismo, mas compreendendo que a ressurreição do Senhor é a data mais importante. É o momento em que iremos ressuscitar com o Senhor. E, então, amanhã, possamos nos encontrar aqui para revitalizar a nossa fé e nos conscientizar desse Cristo que deu a vida, mas que ressuscitou para vivermos uma vida nova. Deus, então, nos conceda a todos uma boa noite, muita fé, muita paz no nosso coração. Deus, então, amanhã, Deus, então, amanhã, se mantém mais, ou não se mantém mais, respeita a Jesus, bendita se sound. Eu posso regraixo, seu corpo não servers as sofrendo e chorando, Bendita a feijão Eu morro sem prensas Faz o emprego Para você contar Bendita a feijão Se o fim dá o fim Então se for mais No resto é tarde Bendita a feijão Bendita a feijão Obrigado.